Tem alguém falando aí, brother? Sim, Caião, quem tá aqui são os nossos amiguinhos, Karina e Mustafá. Ah, que beleza. Tá acontecendo coisas. O que que tá acontecendo, Karina e Mustafazinho? Vou ler Karina primeiro. É, eles devem estar escrevendo da escola, né? Provavelmente do celular. É, as coisas não andam bem para Mustafá. Os pais, a família devem estar começando a sacar, a perceber que houve uma transformação. Aí vai começar o Estado Islâmico, a perseguição religiosa. Já tá rolando. Aí, Mustafá, nós estamos contigo. E a Karina vai estar e... Ah, Mustafá. Mustafazinho, querido Mustafá. Você não retroceda no seu amor. Você é um homem. Queria tanto que você lesse a história de um menino de 14 anos, indiano, filho de um governador do Punjab, ligado a uma seita das mais rigorosas do hinduísmo, e que se converteu como você, Mustafá, lendo o Novo Testamento. Lendo, assim como você, lendo o Novo Testamento, com a Karina, você encontrou Jesus, ele também, sozinho, na Índia, lendo o Novo Testamento, encontrou Jesus. Uma noite que ele queria se suicidar, Jesus se manifestou a ele. E quando a família descobriu que ele tinha encontrado aquele amor de Deus em Cristo, todos o perseguiram, ele sofreu os sofrimentos bárbaros em casa. Foi no final do século XIX, início do século XX, foi quando ele partiu, faleceu. Ele viveu só até os 33 anos. o peregrinou dos 14 aos 33, longe de casa, porque o pai não só bateu, espancou, torturou, mas expulsou e o desertou, e a família inteira. Depois de muitos anos, ele encontrou o pai, e o pai já estava totalmente comovido pela vida que ele ouvia dizer que o filho dele, Sundar Singh, vivia. E o pai acabou encontrando a Jesus e pediu ao filho que o batizasse. Mas foi uma saga penosa como a de tantos outros, tantos jovens que tiveram que servir a Deus apanhando e sofrendo. por isso o apóstolo João, na primeira epístola de João, você pode ler depois com a carina, aí no capítulo 2, 3, você vai lendo, ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque tem desvencido o maligno. Eu ainda nem sei o que vai ser dito, mas já é a minha palavra para você, meu filho. Mustafa, eu te escrevi porque tu és forte, porque a palavra de Jesus, o Evangelho, permanece em ti, e porque tu vais vencer o maligno, e tu vais perseverar para a vida, em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, meu filho. Vamos ouvir, é a Karina que vai falar. É a Karina vai falar. Oi, Caio. Oi, minha filha. O pai do Mustafa bateu nele. Ele também mandou o Mustafa embora de casa. E aí? Eu queria o Mustafa aqui em casa, mas a minha mãe não deixa, né? O Mustafa está na casa do tio dele, mas ele deve sair do colégio. agora nós vamos nos ver apenas quando ele puder ir na escola e quando eu conseguir sair sem minha mãe e saber que eu vou vê-lo. Ora por ele, Caio. Eu agora. Ele estava triste quando a gente conversou ontem. Beijos, Karina. Oh, meu filho, é claro isso. O que a gente podia fazer, minha filha, era de fato ajudar presencialmente falando, se nós soubéssemos, a cidade, o telefone, tudo isso, algo que não comprometa nem a você, nem a ele, nem a você junto à sua mãe, porque ela já espancou você porque você estava ensinando o evangelho para o Mustafa e ela é pentecostal e disse que o Mustafa já está no inferno e está perdido. você veja só em que nível de ignorância vocês transitam. Ignorância pentecostal da sua mãe que é muito parecida com a ignorância do pai dele, islâmico, radical. Bateu em você por causa disso, se persegue, não crê na graça de Deus no coração de um islâmico. Olha o nível de intolerância e de bloqueio espiritual que esses malaguetas plantam na cabeça desse povo que vai ficando assim pedrado, cego, entupido. De um lado é isso, de outro lado é a família dele. Então, o que eu gostaria sem comprometer a você, sem comprometer a ele, de providenciar uma titia, uma pessoa querida do evangelho que chegasse juntinho e pudesse dar uma assistência emocional, psicológica, de amizade, de conforto, de socorro em coisas que ele possa necessitar. Porque, diga a ele que se ele necessitar de qualquer coisa, ele só tem que dizer onde ele está. Porque nós não vamos deixar o Mustapha na rua de jeito, entendeu? Não há meios de nós deixarmos o Mustapha na rua. Se ele tiver um problema dessa natureza, por favor, aqui é o Brasil, aqui a gente pode agir, aqui a gente pode pedir a irmãos, irmãs e amigos e amigas que ajudem, que socorram, que acolham. Aonde quer que vocês estejam, fique com isso sabido, tanto você quanto informe isso ao Mustapha. Tá bom, minha filha? Um beijo, eu estou orando de verdade sempre por vocês. e aí o Mustapha escreve também. Ele está aí também. Ele fala, oi Caio, eu estou lendo seu livro sem varganhas com Deus. Eu e a Karina estamos quase terminando o livro de Atos. Que beleza. Pelo pouco que eu entendi, Paulo não seguia a lei judaica. Não. depois que depois de Jesus Caio, a lei mudou? A lei morreu. A gente pergunta isso. Não, ela morreu em Cristo. Fim da lei é Cristo. É Cristo. Significa dizer que adultério não é mais adultério, que mentira não é mais mentira, que qualquer coisa errada não é mais errada. Não. Tudo que não é certo não é certo. Tudo que não é bom não é bom. Tudo que é mal é mal. Só que nós não carregamos mais a presunção de sermos salvos pela obediência a todos os mandamentos da lei. Até porque havia mandamentos da lei inobserváveis humanamente. A lei ela vem e faz o veredito, Gustafá, ela passa a sentença quanto ao fato de que todos os homens pecaram todos igualmente estão destituídos da glória de Deus. Todos. Pela lei ninguém chega a Deus. O cara pode não trair a mulher dele do lado de fora, o coração dele cobiça uma pessoa, ele pode não ter roubado nunca nada de ninguém, mas se ele cobiça ele é um ladrão de desejo. Ele pode nunca ter ido a uma corte mentir, mas se ele deixa passar uma informação falsa acerca de alguém só dizendo bom, não estou jogando fogo em nada, não estou contaminando ninguém, não estou botando nada a mais no processo, deixa aí. Pela omissão ele já se tornou uma pessoa completamente comprometida e transgressora da lei e assim por diante. a lei ela não tem o aplicativo dela apenas nas exterioridades, ela tem sobretudo o aplicativo dela na nossa interioridade, no coração, na subjetividade, aqui ninguém escapa. Sem falar que havia aquelas sentenças da lei de Moisés, tanto quanto existem essas da lei do Alcorão, são extremamente parecidas, algumas do Alcorão e algumas das leis paralelas constr escritas depois em apoio e aplicativos do Alcorão, algumas pesadíssimas, horrorosas, tanto quanto as de Moisés. Podia arrancar o olho do cara, deixar ele pendurado no madeiro como sentença, apedrejado na porta da cidade, enfim, todas as brutalidades que não convertem e não mudam ninguém, só fazem a humanidade se tornar cheia de ódio e de vingança, como a gente vê acontecendo. Então, o fim da lei é Cristo. O que sobra, então? Sobra tudo, sobra o amor. Porque quem ama mustafar, quem ama não quer adulterar, não é verdade? Você é um cara casado e você ama sua mulher, você vai atrair sua mulher por quê, cara? Quem ama não quer fazer mal ao outro, não quer também dizer, vou usar aquela pessoa. Ela está me dando mole, eu vou lá pegar, vou pegar, vou ficar, vou comer, só porque ela está me dando mole. Quem ama não faz isso, porque aquela pessoa tem pai, tem mãe, é uma carente enganada, por que você vai usar a pessoa? Quem ama não faz isso, de boa, eu não quero ficar com essa pessoa, por que eu vou usar essa pessoa? quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama respeita o tempo de descanso seu e dos outros, quem ama honra pai e mãe, quem ama não diz falso testemunho, quem ama não vive cobiçando, porque a cobiça é o oposto do amor, o antídoto contra a cobiça é amar, é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, você entendeu Mustafa? Eu sei que você entendeu, nosso mandamento é amor, é o dogma de Jesus para nós, e aí? Aí eu vou seguir com a cartinha dele, mas você está falando isso, ele fez outra pergunta para você, para encaixar, depois eu volto Caio, então eu mesmo sendo pecador sou salvo apenas porque eu tenho fé em Jesus e amo meus irmãos? Quando eu peco, Caio, a minha fé me salva? É isso? Quando eu peco? Quando eu peco, a minha fé me salva, Caio? É isso? Você foi salvo não é porque você peca, você foi salvo porque você é um pecador, é o oposto, não é porque você peca que Jesus vem te salvo, você já nasceu pecador, eu já nasci pecando, já nasci, eu tenho, dentro de mim, a transgressão está dentro de mim, tanto quanto está dentro do coração do meu pai, da minha mãe, do teu pai, da tua mãe, desde Adão, todo mundo, todos pecaram, Maomé pecou, as mulheres de Maomé pecaram, os sheiks todos pecaram, Abraão pecou, Isaac, Jacó, todo mundo que o Alporão cita, todo mundo que a Bíblia judaica cita, todos os chamados santos, pecadores, como eu, como você, são pessoas, todavia, que reconhecendo o seu pecado, foram dia a dia deixando a vida pecaminosa e abraçando o amor, porque é o amor que me santifica, é o amor que me faz tratar o outro como Deus me manda tratar, é o amor que me conduz ao perdão, ao próximo, é o amor que me torna gente conforme a imagem de Deus, sem amor ninguém fica parecido com Jesus, você entendeu, Mustafa, então, não é o pecado que me salva, eu sou salvo do pecado, e um dia você vai entender, quando você for lendo melhormente o meu site, você vai procurar lá depois, textos sobre o que vem primeiro, a salvação ou a redenção, ou então você, você pode escrever a palavra redenção, ou escrever a palavra cruz, em busca, você vai ler um monte de textos meus, você vai entender inclusive, à medida que você for entrando nas suas aulas de física, estudando física quântica e na escola, você vai entender cada vez melhor que o Cordeiro de Deus foi molado antes da criação do tempo, foi molado antes do Big Bang, foi molado antes de começar a expansão do espaço-tempo, foi molado antes da criação de qualquer coisa, toda a criação já aconteceu, Mustafa, sob a cobertura do perdão, da provisão do perdão, porque criar criaturas livres é criar mundos passíveis de desgraça, de pecado, de erro e de equívoco, criar liberdades é criar oportunidades de vida e criar ocasiões que se pode escolher para a morte, essa é a consequência de ser, mas sobre mim já existe a graça dessa misericórdia e sobre todo homem, sobre você também, Mustafa. E aí? Caio, estou com um problema e ele continua. Meu pai me viu lendo seu livro, sabe? Ele ficou irado e me perguntou o que estava acontecendo. Ele está lendo sem barganhas com Deus. Eu não menti, não. Eu disse que estava crendo em Jesus. ele me espancou muito e me expulsou de casa. Agora eu estou morando com meu tio, sabe? Meu tio, viúvo da minha tia. Ele era cristão, sabe, cara? Aí começou a seguir o islamismo porque casou com a minha tia, que é irmã do pai, né? É, deve ser. Mas a minha tia faleceu, sabe? E voltou a ser cristão. Ele reúne amigos em casa para ler a Bíblia e orar. Ah, que bom. Tio dele. Puxa, caiu num lugar aparentemente bem cheio de liberdade, assim espero. Tomara. Tomara mesmo. Por favor, Caio, ore por meus pais. Sim, meu filho. A minha mãe ficou triste, sabe? Eu imagino. Mas ela apoiou o meu pai a me bater e a me expulsar de casa. Agora eu não tenho mais escolha porque o meu pai não vai mais pagar a minha escola. Mas meu tio disse que ia conseguir uma escola mais barata para eu estudar ou até mesmo uma escola pública. Mas olha só... Eu não ligo não, eu posso estudar em qualquer lugar. Beijo, Mustafa. Meu filho, eu só quero que você nos deixe acompanhar você, tá bom? Você pode botar seu telefone aqui no chat, Mustafa. Coloca aí. porque eu e o Braulio somos cuidadosos agora que você está fora de casa. A gente eventualmente pode conversar e se você achar que é sábio, eu posso conversar com seu tio também. Posso tentar ajudar seu tio nessa história toda. Inclusive em relação à sua escola e aos seus estudos. Tá bom? Diga aqui pra gente. Conte a história no particular, ninguém vai ler no ar. Só pra nós, só pra eu ter uma ideia de como eu posso fazer pra te ajudar. É de coração. Nós somos irmãos, você tem idade de ser meu netinho. E isso me dói. Me dói, porque eu me solidarizo com você. Me solidarizo de todo o meu coração. e peço ao Espírito Santo que dê a você força, rigidez, coragem, determinação, valentia espiritual, intrepidez no Espírito Santo, entendimento, compreensão, amor, graça, resolução, maturidade, adulteza. que o Senhor te faça um homem forte, que tu cresças cada dia mais rígido na tua complexão de caráter, de consciência, de amor e de fé. E que o amor de Deus não cesse de se expandir em ti, em todas as direções. eu oro pelo teu pai, pela tua mãe, que se pudesse traria você de volta pra casa agora. Ela está sofrendo porque ela está dividida, muito dividida. E seu pai também. Ele pensa que está agradando a Deus, meu filho. Ele pensa que está assim servindo melhor a lá, expulsando você de casa por causa de Cristo. É ignorância religiosa, faz parte do pacotão cultural, do fanatismo, de tudo. Assim como tem entre os islâmicos, pra você ver que eu não estou falando de uma religião, tem na casa da Karina. Tem lá com a mãe dela, tem do lado cristão, tem muito maluco. A gente não quer fanatismo aqui, nem de um lado, nem do outro. Você vai aprender a ser discípulo do Evangelho, a andar com equilíbrio, maturidade, sensatez, bom senso e com uma fé intrépida, corajosa, mas fanática jamais. Você vai crescer, vai se aculturar, vai expandir sua inteligência, vai dar o melhor da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu caráter. Vai dar isso com todo o seu coração, ao seu Criador, ao seu Senhor, ao seu Mestre, àquele que é o amor da sua vida e que ensina você a amar todos os homens, sem acepção de pessoas. É assim que você vai viver. E a gente está aqui para você todo dia, meu filho, não é brincadeira, tá bom? Não é virtual, é virtuosamente real o que eu estou te falando. Um beijo. VNVTV, o canal é você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.